Deus, Deus, meu Deus, como está tão difícil pra mim? Deus, Deus, meu Deus, como está tão difícil pra mim? Deus, Deus, meu Deus, como está tão difícil pra mim? Mas tu amou Tu me desvaneu Em tua presença O amor teu Quando eu chorar Quando eu lutar Fica até aqui O amor me suscetou Digo a minha alma Estrela em Deus Pois aí eu louvarei Eu louvarei Deus, Deus Está tão difícil Para mim Deus, Deus, Deus Os que perguntam onde começar Eu louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar E até aqui A mão me suscetou Digo a minha alma Digo a minha alma Digo a minha alma Digo a minha alma Estrela em Deus Pois aí eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei O dia baja Digo a minha alma Eu louvarei Vem